Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Olha só, um vídeo muito legal hoje porque eu quero mostrar pra você como faz pra você conseguir seguidores para o Instagram de uma forma leal, segura e verdadeira, sem nada de ficar comprando fake, ter seguidores que não são engajados, seguidores que vêm sei lá de campanha, de sorteio, que às vezes o pessoal participa e hoje e amanhã já sai, para de te seguir, ou às vezes são pessoas que só participam daqueles determinados sorteios e quando passa aquela data ali nem visualiza mais o que tu publica, não tem interesse nas suas publicações, no seu produto ou com o que você trabalha. Então eu vou mostrar aqui a forma que realmente é certa pra você atrair e ter seguidores verdadeiros e engajados, aquele seguidor que realmente foi lá te seguir porque tem realmente um interesse no que você está trabalhando ou fornecendo ou mostrando ali no seu Instagram, tá? Então pra isso, claro, a gente vai usar o gerenciador de anúncios do Facebook, mas calma, vou mostrar pra você no passo a passo aqui como você vai entrar e vai usar, tá? É como eu falei, de forma profissional, forma certa, a melhor forma que existe pra você ter seguidores muito bem engajados, tá? Então olha só, antes de ir pra tela eu já quero fazer o convite pra você, pra você clicar aqui embaixo, clica ali, se inscreve, não custa nada no botãozinho vermelho lá, clica em se inscrever e também ative todas as notificações pra você sempre, claro, receber os vídeos novos que aqui a gente traz, tá? Marketing digital, automação, renda extra, tem muitos assuntos interessantes que a gente aborda toda semana aqui, então fique por dentro, faça parte aqui da nossa comunidade. Aqui na descrição do vídeo também tem um link, vários links no caso, mas tem um link do nosso grupo de marketing digital, se você quiser fazer parte e tá por dentro de tudo que a gente lança lá dentro, inclusive a gente lança muitas ferramentas de marketing digital também que você pode ter acesso, tá ok? Então, beleza, vamos lá pra tela agora. Muito bem, muito bem pessoal, olha só, já estou aqui na minha campanha, mas primeiro, claro, vou mostrar pra vocês como é que vocês vão chegar nesse gerenciador de anúncios, tá? Então olha só, aqui pessoal, deixa eu só atualizar aqui, vamos, já tá atualizando, aqui a tua conta, né, a tua conta do Facebook, né, a conta, todo mundo tem uma conta assim, você vai vir aqui no canto, aqui nesse canto aqui pessoal, em ver mais e vai ter essa opção aqui, ó, gerenciador de anúncios, você vai clicar aqui, já vai partir para o teu gerenciador de anúncios, que é esse aqui pra você criar uma campanha, eu vou, eu tenho a campanha já criada aqui, ó, tá? Que é mais seguidores do Instagram, vou abrir ela, vou mostrar o passo a passo de como eu criei essa campanha, tá? Pra não ter que ficar, o vídeo vai ficar muito comprido também, mas você vai entender certamente, porque eu vou fazer o passo a passo aqui, mostrar bem, de forma bem simples pra você entender como que eu fiz essa campanha, como eu criei, que como você também vai criar essa campanha pra conseguir mais seguidores. Claro, primeiro você vai clicar em criar, tá? Depois que você clicar em criar, bom, eu vou fazer aqui, ó, pra mostrar pra vocês, você vai escolher essa opção aqui, ó, pessoal, de tráfego, tá? Que é o que eu fui escolher ali, ó, eu coloquei tráfego, tá? E eu cliquei em continuar, aqui, pessoal, é até interessante mostrar essa parte pra vocês, tá? Não escolhe essa opção aqui, escolhe essa aqui, o manual, campanha de tráfego manual, tá? E aí, pessoal, beleza, você clica em continuar, ele já vai abrir aqui, o que eu vou abrir aqui pra vocês pra mostrar, tá? Então, olha só, aqui, ó, tá, aqui a campanha, ó, vamos clicar ela, eu vou clicar em editar, que ela vai abrir igual como vai abrir pra vocês. Só, claro, aqui não vai ter o nome nenhum, vai ter nome de campanha e não vai ter nada. Você vai colocar aqui, eu, no caso, coloquei pra mim me entender, pra mim me encontrar a minha campanha aqui, eu coloquei mais seguidores do Instagram, que é o que eu quero conseguir. Aqui embaixo, pessoal, você vai colocar, ativar a campanha CBO pra ele distribuir esse valor entre as campanhas que estão aqui dentro, no conjunto de anúncio, tá? Eu vou ir no passo a passo pra você entender direitinho o que tá sendo feito aqui. Mas eu coloquei 20 reais no caso diário, tá? Pra essa campanha, mas você pode estar colocando no mínimo 6 reais, que é o valor mínimo. Mas lembrando que, se você criar vários conjuntos de anúncio aqui dentro, pra um conjunto de anúncio, 6 reais vai ir tranquilo. Mas se você colocar mais, no caso, você pode ver que eu tenho 3 aqui dentro, se você colocar mais, o Facebook vai exigir um valor a mais. Ele vai dar uma mensagem pra você dizendo que o valor tá muito baixo, tá? Mas vamos lá, no passo a passo pra você entender direitinho. Coloquei 20 reais, então, pra dar tudo certinho aqui, tá? Você pode colocar no mínimo 6. Aqui embaixo, não mexe em nada. Aí você vai clicar aqui, vai estar aparecendo pra avançar. Você vai clicar em avançar, ou pode clicar em conjunto de anúncio, tá? Agora estamos no conjunto de anúncios, tá? E o que que eu vou fazer aqui, pessoal? Primeiro, eu vou desmarcar esses aqui, pra mim poder mostrar o conjunto primeiro, que foi o primeiro que eu fiz. Que é o conjunto de anúncios. Essa parte aqui, esquece, tá, pessoal? Foca a olhar aqui, somente aqui. Eu coloquei como nome aqui, de mais seguidores para público aberto, tá? Mais seguidores público aberto. Esse P, eu quis dizer público aberto. Tá? Mas você pode colocar o nome que você achar melhor, que você vai se entender aí, tá? Então, eu coloquei aqui, pessoal, olha só. Hoje é dia 1 do 4, mas já são quase 15 horas da tarde. Então, não vou rodar hoje, porque se eu colocar ele pra rodar hoje, o Facebook vai dar um jeito de torar esse meu valor, essa minha grana, até a meia-noite. Então, eu quero que ele trabalhe de forma tranquila. Eu vou colocar ele, então, pra ele rodar amanhã. Às 5 da manhã, ele vai começar a rodar isso aqui. Ele já vai validar tudo, vai aprovar tudo. E 5 da manhã, ele vai começar a mostragem pra todas as pessoas. Então, coloca aqui a data que tu quer começar e o horário. Aqui embaixo, pessoal, eu não mexi em nada, porque eu vou deixar aqui o público aberto. Eu vou deixar que o Facebook mostre pra quem ele acha que pode ser interessante pra mim. Aqui, pessoal, em posicionamentos, você vai clicar em editar. Vai ter o botão editar ali, tá? Eu cliquei nele. Você vai clicar aqui em editar. Vai ter aqui do ladinho. No lugar desse aqui, vai ter um botão pra editar. Você vai abrir aqui, ó. E você vai vir em posicionamentos manuais. Se você quiser, é claro. Senão, você pode estar deixando como tá, nem mexe. Porque com os posicionamentos recomendados pelo posicionamento Advanced, o Facebook já deixa marcado somente o Instagram. Ele vai parar como tá aqui, ó. Só que, se você quiser clicar em editar ali, entrar aqui dentro, e for em posições manuais, vai fazer o seguinte, ó. Eu só deixei isso daqui, ó. Facebook aqui, ó. Stories do Reels. Feed do Instagram. Explorar e tal. Só relacionando Instagram aqui. O resto, eu tirei tudo. Isso aqui, eu desmarquei tudo. O que tiver marcado aqui, você desmarca. Se tiver alguma coisa, tá? Mas não é pra estar marcado. O intuito é só Instagram, tá ok? Então, beleza. Então, aqui, é só isso que você vai mexer, tá? Aqui, ó pessoal, muito importante. Olha só. Quando você descer aqui, ó. Vai ter, vai tá marcado aqui, ó. App's e mensagens, alguma outra coisa. Você marca essa opção aqui, ó. Perfil do Instagram, tá? Direcione pessoas para o seu perfil do Instagram, ó. Perfil do Instagram. Marca essa opção aqui. É só isso que você precisa fazer. E nada mais do que eu já mostrei agora ali, tá? Então, depois disso, a gente vem para o quê? Para os anúncios, tá? Aqui são... Aqui é conjunto de anúncios. Você viu que eu tenho três, tá? Mas vamos lá para o Parts. Então, a gente tá aqui no público aberto. Deixou assim. E a gente vem aqui nos anúncios. Anúncios seriam o quê? As imagens, tá? Então, aqui você pode ver que eu coloquei duas imagens. E eu vou mostrar aqui, porque olha aqui, ó. Então, aqui. Vamos lá para o Parts. Você verifica se a tua página do Facebook, se você tiver página, claro, vai estar aqui. Se é essa que você quer deixar. Mas o principal, o importante, é a conta do Instagram que você quer levar seguidores. Quer ter mais seguidores. Tem que estar a conta certa aqui, ó. No meu caso, é essa conta aqui. Aqui, pessoal. Você vai clicar aqui, tá? Em anúncios. Vai estar escrito anúncios. Pode ir olhando. Vai acompanhando o passo a passo. Você vai clicar aqui, ó. E vai escolher aqui, ó. Usar a publicação. Existente. E você daí vai escolher a publicação selecionando aqui, ó. Selecione a publicação. Você vai clicar aqui, ó. Vai aparecer as tuas publicações. Você vai escolher a publicação que você quer. Essa aqui é uma conta nova minha do Instagram. Por isso que eu estou criando uma campanha para conseguir seguidores. Exatamente por isso. Isso são coisas que eu publiquei recentemente, bem a uma hora atrás. Então, não tem engajamento. Mas o interessante é você escolher uma imagem que você tenha bastante curtida, bastante engajamento nela. Se você não tem, como eu, que está criando uma conta agora, novinha, não tem seguidor, não tem nada, quer começar a levantar ela agora, escolhe uma assim, ó. Eu coloquei uma hoje, coloquei essa aqui e essa aqui, ó. Está falando de marketing e tal. E eu vou engajar essas duas imagens aqui. Então, você escolhe, clica nela e clica em continuar, tá? Então, ela vai vir para cá, né? Ela vai aparecer aqui, ó. Exibir a prévia. Vai aparecer aqui, ó. Tá? E aqui embaixo, deixa tudo assim. Aqui embaixo não importa nada. Aqui você não mexe nada. Aqui também, texto principal não, porque ele já buscou o texto aqui. Está aqui o texto aqui embaixo. Ele já buscou aquela publicação que você já fez no Instagram, tá? Bom, fez essa publicação aqui. Você quer colocar duas imagens aqui, ó. Eu coloquei uma. Imagem 1, tá? Imagem 1. Agora, você vai fazer o quê, pessoal? Você vai fazer o quê? Você vai clicar aqui do lado e vai vir em duplicar, tá? Aqui, ó. Vou colocar aqui, duplicar. Quantidade de cópias, uma. E clica em duplicar, tá? Vai aparecer a opção, a outra opção. Vai aparecer tipo assim, ó. Vamos colocar aqui novamente. Vai aparecer isso aqui, ó. Para você, ó. E aí, vai aparecer assim, ó. Você vai colocar aqui. É uma como cópia. Você vai colocar aqui imagem 2. Eu coloquei imagem 1 e imagem 2. Simples. Confere aqui. Tá tudo certo. Vem aqui em publicação existente. E coloca em... Clica em alterar a publicação. E escolhe uma outra imagem, uma outra publicação que você quer. Tá? E aí, tá pronto. O resto aqui não mexe. Tá? Então, aqui, pessoal. Até aqui a gente já criou. Ó, o texto tá aqui embaixo. Não precisa colocar texto. Não precisa colocar nada. Tá? Então, aqui, pessoal. A gente criou duas imagens. Tá? Então, a gente já tem a campanha, o conjunto de anúncios e duas imagens. Conjunto de anúncio é aberto. Então, a gente volta aqui no conjunto de anúncios. Você volta nele. E o que você vai fazer agora aqui, pessoal? Aqui agora, você vai fazer o seguinte, ó. Vou desmarcar, porque o que acontece? A gente vai fazer o seguinte, ó. Deixa aqui, ó. Pra entender bem. Editar. Conjunto tá aqui. Então, você vai vir aqui. Agora, a gente vai duplicar. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos clicar aqui e vamos duplicar uma vez. Quando você duplicar uma vez, tá? Ele vai fazer o seguinte. Ele vai vir pra um outro... Um outro, por exemplo. Ele vai abrir uma outra caixa assim, ó. Só que com esse nome aqui, ó. Público aberto aqui em cima, entendeu? Então, você vai fazer o quê? Vai colocar assim, ó. Mais seguidores para interesses. E por que da onde quer dizer interesse? Esse interesse é porque a gente vai colocar aqui embaixo, pessoal. Públicos de interesses. Públicos que a gente quer que sigam a gente. Tá? Então, vou subir aqui pra nós fazer o passo a passo. Verifica aqui, ó. Perfil do Instagram tá marcado. O horário tá ok. Lembrando, pessoal. Eu tô divulgando para o Brasil todo, tá? Então, eu não mudei aqui, ó. No Brasil, aqui, localização. Não mudei nada. Aqui, a localização. Brasil. Se você quer fazer uma campanha pra tua cidade, você vem editar. Coloca a tua cidade, tá? Idade. Eu coloquei de 25 a 50. Você escolhe também qual que é a idade que o teu público teria interesse no que tu faz, no teu produto. E aqui, pessoal, olha só. Eu coloquei interesses. Interesses marketing digital, social mídia, público Alex Varga, Hotmart, público de afiliados. Tá? E eu peguei, marquei aqui, ó. Inclusive, eu tenho que marcar. Deixa eu publicar de novo. Porque eu quero marcar, porque eu quero que ele alcance mais pessoas. Tá? Então, aqui, beleza. Marcado. Deixa eu ver. Marquei. Aqui, é os mesmos posicionamentos que a gente já criou no primeiro anúncio, tá? Como é uma cópia? Esse que é uma cópia daquele primeiro que a gente fez. Só que aqui, você vai adicionar os públicos, tá? De interesses. Não naquele, esse que é aberto. Esse a gente adiciona. Como que você adiciona? Você simplesmente vem aqui. Dados, demográficos, interesses. Clica em cima. E coloca ali, ó. Por exemplo. Redes. Redes sociais. E você marca. Quando você colocar, por exemplo, redes sociais. E você clicar em sugestões. Ele vai abrir um leque pra você aqui embaixo. Com várias outras opções. Daí você vai selecionando o que você tiver, quiser. Bom, pessoal. Beleza. Mudamos aqui, então, para públicos de interesse. E as imagens. As imagens você não muda. Aqui, ó. Não muda nada. Tá? Aqui vai ficar assim, ó. Não mexe. Isso aqui não mexe nas imagens. Não mexe nada. Tá? Porque ele vai duplicar já com os anúncios junto. Beleza? Duplicamos os interesses. A gente vem aqui de novo. E clica em duplicar mais uma vez. O que vai acontecer quando você clicar em duplicar? Ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai aparecer novamente aqui, ó. Ele vai aparecer aqui. Seguidores, público e interesse. Você vai fazer isso aqui. Vai editar. Vai colocar aqui, ó. No caso, aqui é um hack que eu vou mostrar pra vocês. Que é esse tipo de público que é muito legal. Você vai colocar agora aqui, seguidores Instagram novos. Ou seja, são pessoas que estão chegando no teu Instagram. Estão começando a seguir você. Você vai criar um público semelhante. Pra fazer com que o Facebook traga pessoas iguais a essas que estão já te seguindo. Que estão chegando e te seguindo. Então, ele vai criar. Confere aqui. Público do Instagram tá marcado. Data e hora tá ok. Localização tá aqui embaixo. Tá aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Localização. Eu deixo o Brasil. Você vê ali a idade. Aqui, como é público semelhante, deixa tudo aberto. Gênero deixa aberto. E como faz pra criar esse público semelhante? Porque aqui, pessoal, aqui é cópia. Então, aqui não mexe também. Anúncio. As imagens. Não mexe. Não mexe. Deixa lá. Bonito como tá. Ele duplica tudo. Quando duplica um conjunto, ele duplica o conjunto de imagens também. Tá? Então, não te preocupa com isso. Aqui, pessoal. Como que foi feito isso aqui? Engajamento. Tal, tal, tal. Você simplesmente vai clicar aqui. Vai vir aqui. Clicar em público personalizado. Instagram. Vai clicar em avançar. Tá? Aqui, pessoal. Você vai colocar aqui. Vai estar assim. Tua conta. Você vai escolher tua conta. Eu deixei essa aqui. Já tá na minha aqui. E vai colocar aqui. Esse aqui. Que pessoas... Pessoas que começaram a seguir essa conta profissional. Coloca essa aqui. Que começaram a seguir essa conta profissional. Dá um nome aqui. Por exemplo. Eu tinha dado esse nome aqui. Seguidores, insta novos e tal. Ó. E clica em criar público. Tá? Quando... Eu não vou passar agora pra frente. Porque você vai repetir a ação. Mas quando você clicar em criar público. Vai aparecer depois a opção. Vai 1%. Tá? Vai aparecer uma opção com 1% ali. E vai aparecer pra você clicar em criar semelhante. Vai aparecer o botão semelhante. Só clica em criar semelhante. Só isso. Não tem erro. Tá? Então. Eu vou fechar. Eu vou voltar aqui. Vou cancelar. Porque já tá criado. Tá? Então. Olha só. Beleza. Ele vai aparecer. Público semelhante. Ele já vai aparecer aqui. Você não precisa colocar ele aqui. Ele já vai vir aqui. Ele já vai aparecer aqui. E pronto. Pessoal. Tá tudo feito. Tá tudo pronto aqui. Tá? Então. Olha só. Eu vou fechar aqui. Aí você fecha. Clica em fechar ali. Fechar aqui também. E vai clicar aqui. No caso. Eu vou descartar as alterações. Porque eu não quero alterar. Mudar nada. Que já tá feito. Mas. Exatamente quando aparecer ali. Conferir e publicar. Vai tá em azul. Esse botão aqui em cima. Você clica em cima dele. E pronto. Ele vai já aparecer como programado. Tá? Como tá aqui. Programado. É esse aqui. Programado. Pra aquele horário. Então. Aqui. Essa é a campanha. Aqui. Nós temos o conjunto. Com as três. Campanhas que a gente criou. Tá? E aqui. Tá. Isso aqui é marcado. Seguidores. Se você clicar aqui. Vai aparecer as imagens. Agora. Se você clicar nos três. Por exemplo. Vai aparecer. Aqui. Várias. Todos. Que tá aí. Ó. Então. Em análise. Porque foi criado. Apenas. Apenas agora. Essa campanha. Então. Resolvi fazer. Compartilhar com vocês. Como criar essa campanha. Que é essa sim. Realmente. É uma campanha. Que vai trazer. Seguidores. Pra vocês. Tá? Então. Só pra você estar. Ciente aí. Tá ok? Muito bem. Muito bem. Então pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Aí. Claro. E também. Gostado. E eu também. Espero. De coração. Ter conseguido. Ajudar você. De alguma forma. Que você consiga. E muitos seguidores. Bem engajados. Pra quando você colocar. Teu produto. Lá nos teus stories. Divulgar um produto. Já vai. Pessoal já vai sair comprando. Porque são pessoas engajadas. Com o que você vende. Com o que você trabalha. Tá? Então. Espero ter ajudado. De qualquer forma. Se você puder contribuir. Deixa aí um like. Aqui no vídeo. Se inscreve. Pra você acompanhar. Os novos vídeos. Que vem por aqui. Tá ok? Grande abraço. Então. Fui.